E aí pessoal da Salusfera, tudo bem com vocês? Tite na área dessa vez pra falar sobre as diferenças e como se portar jogando em RPG solo no estilo sandbox, no estilo point crawl e no estilo hex crawl. Muitos termos em inglês, né? Já vou explicar o que cada um significa e ver se tem termos em português mais adequados pra utilizar. Seguinte, primeiro ponto, eu não sou especialista sobre esse assunto, tá? Mas vocês sabem, a premissa do canal é se eu sei alguma coisa eu passo adiante, mesmo que seja de 0 a 10 em termos de conhecimento, seja apenas um, eu passo adiante, caso alguém não saiba, acho que já é válido. Alguém que sabe muito mais disso do que eu e tem canal no YouTube e já explica há mais tempo e eu recomendo certamente o conteúdo é o do canal Horoscope Zine, que é o Horos que faz, né? Então, se você colocar point crawl ou hex crawl ou sandbox, vai aparecer vídeos dele explicando de maneira bem didática e jogando nesses estilos, o que aqui você não vai ver, né? Tem muita pouca gameplay nesse canal, então certamente eu recomendo o canal do Horos pra esse tipo de aprendizado, tá? Mas pra começar aqui, ó, vamos lá. Esses três estilos, eles não são fechados em si, na verdade eles podem muito bem se complementar, e o primeiro deles que eu queria trazer é o mais aberto de todos, que é o sandbox. Sandbox é a tradução pra caixa de areia. É uma referência à brincadeira que as crianças fazem literalmente em parquinhos onde tem uma caixa de areia. Por quê? Porque é completamente livre, as crianças podem ir lá e fazer uma estradinha, podem ir lá e fazer um castelo, podem ir lá e não fazer nada. Elas podem fazer literalmente o que elas quiserem, porque é um espaço sem restrições, né? Claro que dentro daquela caixa. Um exemplo disso eu vou dar, só exemplos de jogos do LucasFo, porque ele tem todos os estilos que eu vou citar. Tá? Então, esses zumbis, ele é um Dominus, tá? Então, ó, esse jogo foi feito utilizando Dominus. E o ponto é, você tem uma trama, tá? Algo aconteceu, por exemplo, algo aconteceu, os suprimentos estão no fim, você precisa de ajuda, senão você será infectado. Então, você tem uma trama, tá? E você tem cenas com locais, personagens e eventos. Por exemplo, um prédio comercial, um abrigo, uma casa, um bosque, uma área industrial. Só que não diz aonde é, não diz se é São Francisco, não diz se é São Paulo, não diz se é Lajeado, não diz se é Pindamonhangaba, não diz se é Rio Claro, não diz se é Porto Belo, se é Hong Kong, não fala. E, na verdade, não é que não importa, é que você vai preencher essas lacunas, porque é um sandbox, ou seja, esse jogo, ele só vai te dar algumas informações básicas e você se vire. E se você não quiser essas informações básicas, você nem precisa delas. E aí, só pode ver, o jogo é essa quantidade de páginas aí, ó. Não tem muito assim, ó, tipo, ai, pra onde é que eu vou? Sabe como é que eu faço? Aqui, ó, olha o que eu falei, os suprimentos estão no fim, você precisa de ajuda, senão você será infectado. Então, como preenche, preenche com a tua imaginação. Então, a imaginação vai preencher todas as lacunas disso, óbvio, jogando solo, você pode utilizar aí os dados como oráculos, né, rolar um dado e ver o que o dado te responde, como vocês bem sabem, caso não saibam, a gente chama de oráculo, utilizar um recurso que vai te dar uma resposta, normalmente, binária, por exemplo, sim ou não, ou A e B, o suprimento está no fim. O suprimento do quê? De água ou de comida? Eu rolo um dado, por exemplo, um D20, de 1 a 10 é água, de 11 a 20 é comida. Isso é um oráculo, tá? Quando eu não quero decidir, mas eu gero as opções, ou eu posso decidir por mim mesmo, recursos de munição estão acabando, tá? Mas olha o que eu estou fazendo, eu estou criando, eu sentei na caixa de areia e eu estou começando a montar o que eu quiser ali, tá? Esse é o ponto. Isso é um sandbox, é um jogo aberto. Você faz virtualmente o que você quiser. Claro, quando você escolhe o cenário, ele já está te dando algumas limitações e tal, né? Mas é basicamente isso. Vantagens do sandbox. Eu acabei de falar, você pode fazer o que você quiser, o jogo pode ir para lados inesperados por você, porque realmente ali pode acontecer qualquer coisa. Então, se você está jogando em grupo, o mestre pode criar em cima, os jogadores podem realmente, tipo, Ah, quero me mudar daqui, sabe? Então, se você está jogando nesse cenário de zumbi, vamos dizer que você tem um abrigo e os jogadores só falem Ah, quero sair daqui, não quero mais morar nesse abrigo. Pronto, é isso que vai acontecer e você pode fazer isso, né? Você pode fazer o que você quiser, esse é o ponto, tá? O ponto negativo é que precisa de maior desenvoltura, maior rebolado dos jogadores e do jogador solo, do jogador mestre, para ir preenchendo essas lacunas quando elas aparecem, tá? Porque para você ir jogando, você vai precisar construir as coisas, né? Não tem como jogar sem construir nada, jogar numa folhinha em branco. Você precisa ir preenchendo ela, né? Então, por exemplo, Ah, aonde nós estamos no nosso abrigo, é perto de um outro local? É perto da onde? É perigoso? Não é, né? Tem recursos perto do nosso abrigo? Acabou esse recurso só no abrigo, eu posso ir buscar perto? Ou não, tá? Nós temos aliados por perto, é tudo perigoso? Então, essas perguntas você vai preenchendo o mundo, certo? Então, esse é o ponto positivo, né? Você pode fazer o que você quiser, então, assim, dar aquela sensação de realmente, tipo, A sensação do RPG, que é você chegar naquele ponto e o que você faz? E você pode fazer virtualmente qualquer coisa, até não fazer nada, né? Então, é muito doido. Parte ruim, reforçando. Ruim é um ponto... Não é um ponto negativo, é uma característica que, no geral, pode causar estranhamento para as pessoas. É isso, depende muito de você, ou do mestre, ou do jogador solo, ir refinando e decidindo o que tem nesse universo, nesse mundo. Outro tipo de jogo, que eu não citei antes, mas é um dungeon crawl, tá? E eu vou citar outros exemplos parecidos, né? Que é, aqui, esse exemplo é do 4 heróis versus os monstros. Ele é um dungeon crawl, aonde você vai passar por corredores... Pera aí. Aqui, ó. Isso. Eu sempre me perco, porque é bem pequenininho aqui, ó. Você vai passar por corredores, salas e escadarias. Você vai rolar e você só pode cair nessas três opções. Ó, nota a diferença. Ou você vai estar no corredor, ou numa sala, ou numa escadaria. E você vai rolando, né, o que tem, o que pode ter no corredor, o que pode ter na sala e o que pode ter na escadaria. É isso. A quantidade de monstros são essas, a quantidade de tesouros são essas, os andares são esses e os personagens são esses. Então, qual é o ponto? O dungeon crawl, nesse estilo aqui, tá? Que eu tô mostrando, onde é que normalmente é um arquivinho, que tem tudo pra construir. Como, por exemplo, o For Against Darkness, quatro heróis contra os monstros, né? O... Deixa eu pegar outro exemplo aqui. O Note Quest, o Chaos Quest, que também é do Lucas Folk, que também podia usar como exemplo. Eles vão te dar esse universo fechado. Você pode jogar dentro desse universo. Óbvio que você pode usar a tua imaginação e extrapolar essa caixa. Mas você tem uma caixa com as coisas já dentro prontas. E você vai brincar com aquilo. Você, óbvio que pode sair, se quiser. Ah, Tite, eu posso pegar aqui, em vez de colocar corredor, sala e escadaria, eu posso colocar corredor, sala grande, sala e escadaria? Aí você vai inventar e você tá quebrando a caixa e montando outras coisas em cima, né? Mas, ela é feita pra isso, basicamente, tá? Esse tipo de jogo é, você tem as opções ali, é só você sentar e brincar com aquilo. Você sentar e jogar com aquilo. Então, ponto positivo. Você não precisa de preparo, você não precisa pensar muito no sentido de pensar, no sentido de criar muito. Nesse caso, você não precisa nem criar os personagens, basicamente, né? Eles já estão prontos aqui, você só vai escolhê-los, tá? E ele tem as opções ali, né? É isso. Você não vai bater em algum ponto em que você vai travar. Só se você, por algum motivo, não entendeu uma regra ou não tá achando a regra. Apesar que o documento, ele tem quatro páginas. Então, não achar a regra, mesmo que você não ache, se você ler tudo de novo em dois minutos, você achou, né? Então, é bem simples, bem fácil, né? Então, ponto positivo, ele tá pronto. Ponto negativo. Claro, às vezes, você vai querer ter mais liberdade de criação, mais liberdade de fazer outras coisas. Aí, cabe a você fazer. Não vai ter regra ali, o jogo, ele tá fechado. Então, pra você abrir ele, você tem que fazer esse esforço, né? De criar as coisas. No geral, ele não é feito pra isso, mas dá pra forçar. Esse é o Dungeon Crawl, que eu nem tinha citado antes. A gente tem aqui, deixa eu ver no exemplo. Aqui, ó. Esse aqui é o mapa do For Against Darkness contra os Grandes Antigos. E aqui, a gente já tá num ponto, num ponto, que é o Point Crawl. O que que é isso? Você vai ter um mapa, e pode ver que normalmente é um mapa bem simples, baseado em pontos de interesse, pontos relevantes. Normalmente, o Point Crawl, ele vai ter apenas os lugares, né? Um destaque, ou com alguma cor, ou com algum símbolo, aonde tem algo relevante, aonde dá pra fazer alguma coisa. Ah, Tite, mas entre Chicago e Boston não tem nada? Para o Point Crawl, não interessa o que tem ali no meio. Não é relevante. O criador não se importou com isso, né? Não é relevante. Obviamente, se a gente for pegar no mapa dos Estados Unidos, pegar entre Chicago e Boston, vai ter várias coisas. Se a gente pegar entre Nova York e Chicago, não vai ter só as montanhas Catskill, sei lá se essa é uma montanha real, né? Nem sei, né? Mas, cara, vai ter um monte de coisa ao redor, entre essas duas cidades. Só que, nesse jogo, isso não importa. Então, ele é um pouco mais aberto do que um Dungeon Crawl, óbvio, porque ele já te dá opções de onde você ir, né? Enquanto que no Dungeon Crawl, você vai gerando o mapinha e aquele mapa ali, né? Aqui, você... Ah, eu posso sair de Chicago, ir para Boston, Salem, Dunwich, Mato do Interior e Townshed. Acho que é assim que se fala, né? Townshed. Mas eu posso sair de Chicago, ir para Boston, Salem, Arkham e Innsmouth, né? Posso. Então, eu tenho essa liberdade de agir dentro do mapa, mas o mapa está pronto. E cada localidade... Nesse jogo eu não vou conseguir mostrar agora, mas cada localidade tem uma lista de coisas que você pode fazer nessa cidade. Então, você tem uma certa liberdade de ação, mas ela está determinada por pontos de interesse. Por isso, point call você é. É a exploração de pontos de interesse em um mapa, tá? Pode ser dentro de uma cidade. Em vez de ser aqui, ó. Esse aqui é o mapa dos Estados Unidos, de parte dos Estados Unidos, né? Com pontos de interesse. Você pode pegar a sua cidade de Boston e colocar lá. O que que tem? Ah, tem esse bar super importante. Tem esse hotel super importante. Tem essa praça muito importante. E esse hospital. Então, esses são os pontos da cidade. Também é um tipo de point call, tá? Então, você tem esses locais para verificar, né? Normalmente, é eles que vão ter alguma coisa interessante. O resto, você já está dizendo. Não importa, né? Não é tão relevante. De novo, você pode fazer força, quebrar essa caixinha e adicionar localidades e dizer Ah, algo acontece na viagem entre Chicago e Boston. Sim, o jogo não está te dizendo isso. O jogo não se preocupa com isso. Não é o objetivo do jogo. Mas você, óbvio, você pode fazer o que você quiser. Mas o jogo está te oferecendo isso. Então, esse é o point call. A gente já falou do sandbox, que é a caixa de areia. A gente já falou do dungeon call, que é a exploração de uma esmorra ou de um local fechado. Aí, agora, a gente tem o point call, que é a exploração de pontos de interesse. Acho que o... Opa! Acho que o último ponto que a gente vai ter aqui vai ser... Ah, tá, tá. Boiei, boiei. Tem mais um aqui que eu gostaria de... Faltou aqui. Aqui, ó. Tem mais dois, tá. Cause Quest, também do LucasFull. Tá, um ótimo jogo. Mas eu quero chegar na parte aqui, ó. Ele é um... Ele é um... Um... Hexcrawl. Me escapou o nome. Eu ia falar Hexploration. Que é um ótimo exemplo de Hexcrawl também. Então, o que que acontece? Você vai ter um mapa... Acho que não sei se tem no final aqui... Uma folha com os hexágonos pra mostrar pra vocês. Não tem, tá. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Vamos aqui. Vamos aqui. Ah... Mapa hexagonal. Então. Vamos pegar um em branco. Vamos pegar esse aqui. Tá. Muito pequeno. Que dificuldade. Vamos lá. Beleza. Aqui, ó. Aqui eu tenho um mapa hexagonal. Qual a moral? Qual a ideia? Tá. Você vai escolher um hexágono. Normalmente é o hexágono central. Do mapa. E esse mapa. No caso de Cause Quest. Ele vai ser a cidade dos heróis. Ok? Então, aqui, ó. Esse aqui vai ser o hexágono central. Tá. Ele é a cidade dos heróis. Ali você não faz nada. Depende o... 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 Ele vai te dar outra dica. E... Quando você for pra um outro hexágono. Tá. Cada hexágono é como se fosse um espaço de um dia de viagem. Mais ou menos. Essa é uma regra meio que geral assim. Tá. Mas cada jogo tem as suas regras particulares. Então, aqui, ó. Você tá numa cidade dos heróis. E se eu quiser ir pra cá. Tá. Pro... Pro... Pro noroeste. Tá. Então, eu vou demorar um dia de viagem. É uma viagem. Tá. E... Eu vou chegar... Vou vir aqui. Então, eu tô na planície. Tá. Então, eu rolo um dado. Vou rolar aqui pra ver se eu tinha um dado de seis espaços à disposição. Tenho. Ó, eu vou rolar aqui. Caiu dois. Então, dois. Ah, não. Pera aí. Aqui, ó. Isso. Eu tô na planície. Dois. Então, o que que rolou? Montanha. Então, ao lado da cidade dos heróis. Que fica aqui. Eu venho pra cá. Na noroeste, né. Eu venho pra cá. Aqui é um terreno montanhoso. Então, à medida que eu for explorando. Normalmente, o legal é você ter uma pesagonal em branco. E você ir gerando ele. Seja antes ou depois da aventura. Por determinação sua ou dos dados. O mais clássico é você ir rolando. Rolando os dados e determinando, né. Então, ó. Só ir rolando. Depois que você estiver na montanha, você vem pra essa tabela aqui. Então, eu vou rolar de novo. Ah, eu fui pra montanha. Cinco. O cinco da montanha é outra montanha com uma localidade que é esse asterisco do lado. Então, é isso que vai acontecendo, né. Eu saí daqui. Fui pra cá montanha. Eu quero ir pra sudoeste aqui, ó. Então, é outra montanha. Então, cada um desses hexágonos é uma área grande. Normalmente, de um dia de viagem a cavalo. Tipo, a pé e tal. Depende do jogo. E cada localidade dessa tem alguma coisa que pode acontecer. Algumas é encontro. Então, aqui, ó. Localidades. O que que tem na montanha? Então, eu posso rolar aqui, ó. A localidade que tem na montanha. Eu vou rolar. Seis. Tem uma fortaleza anã. Nessa montanha, né. Então, o que que eu posso fazer lá? O que que tem? Quais oponentes que tem? Quais eventos? Então, é isso. Ele, em um certo grau, é parecido com o Point Crawl. Só que ele é aleatório. E ele é virtualmente infinito. Porque você pode ir gerando, né. Ir gerando. Muito, muito, muito. Como se estivesse no meio de um super continente e vai gerando. Pensa pra você explorar. Todo esse mapa que eu fiz aqui, ó. Você vai demorar muitas horas. Olha, se você ir jogando certinho, né. Se você, tipo, ah. Eu tô no meio. Quero ver o que dá pra fazer aqui. Rola um evento. Resolvo o evento. Beleza. Vou para o próximo hexágono. Aí você passa, né. Passa um dia. Vamos dizer assim. Alguns jogos te dão a opção do que fazer nessa noite ou nessa viagem. Outros não. Outros você vai direto. Rola um evento. Vê o que tem ali. Vê quais localidades existem. Vê se você quer visitar essas localidades. Tá. Então, ele é um jogo infinito, vamos dizer. Claro que ele fica também nesse ponto aqui, ó. O Chaos Quest, ele te faz construir esse mapa. Cada vez que você jogar o mapa vai ser diferente, né. Mas ele já tá te dizendo, ó. O que tem, o que pode ter numa planície. O que tem ao lado de uma planície. Tá. Quais as localidades existem. Quais os encontros eu posso ter numa planície. Tá. Então, ele é aberto. Tá. Dá uma sensação muito bacana de exploração. Tá. Esse é um dos pontos. Tô olhando esse. Tá meu gato aqui. Ele te dá uma sensação muito bacana de exploração e descoberta. Porque realmente você vai descobrindo. Tipo, ah, aqui tem uma montanha. Depois, ah, um pântano. Aqui, que louco. Vamos lá. Vamos ver o que tem. Aí depois, pô, outra montanha. Então, quando você vai montando o mapa. Ele vai ficando muito legal. Vai criando o seu próprio mundo. Vamos dizer assim. É bem fascinante. Tipo, e dá pra misturar os gêneros. Dá pra você misturar os tipos. Porque quando você vai pra montanha ao lado. Você pode gerar um point crawl ali naquela região montanhosa. Tá. Não tem problema. Então, dá pra você misturar os gêneros. Ou dá pra você jogar. Fazer ele sandbox, né. Por exemplo. Ah, beleza. Eu cheguei na montanha. Pô, mas eu quero ver o que tem. Eu quero ver o que não tem. Eu quero explorar. Eu quero ver que tipo de minério tem aqui. Não tá escrito isso no jogo. Até onde eu lembro. Eu quero ver se tem algum minério. Eu quero ficar explorando pra ver se tem minério. Não tá isso nas regras. Então, você pode, obviamente. Botar o sandbox dentro do hex crawl. Botar o point crawl dentro do hex crawl. Botar o dungeon crawl. Nesse caso, tem. Nesse caso, o caos e quest tem um dungeon crawl próprio. Deixa eu ver se eu chego ali. Aqui, ó. Masmorras. E dungeon, a tradução é masmorra, né. Então, dungeon crawl é a exploração de masmorra. De locais fechados. Então, ó. O nome da masmorra. O que que ela é? Aí, segmento. Escadaria. Corredor. Corredor. E sal. Então, a gente volta de novo pra aquele outro estilo. Então, dentro desse hex crawl. Ele tem um dungeon crawl embutido. Então, já é bem legal. Ele já mistura esses dois estilos. Tá? E o último que eu teria pra mostrar pra vocês. Seria. Acho que esse aqui tá bom. Apenas um tavernê. Tá aqui, ó. A gente tem esse folhetinho. Ah, não. Esse aqui é o suplemento. Desculpa. Ué. Eu não peguei apenas um taverneiro básico. Bom, vamos nesse aqui, então. Apenas um entregador. Pode ver que é a mesma coisa, né? O formato. Mas qual é o ponto, tá? Eu sempre me perco em qual página é a página. Um, dois, três. Tá? Mas, ó. Você é um motoboy que trabalha em uma pizzaria local e precisa entregar o máximo de pedidos por dia pra ter sua grana. Mas, diariamente, você precisa lidar com problemas no trabalho. Esse jogo, ele é um jogo que ele já te dá todas as opções possíveis. É parecido com... É uma mistura dos jogos que eu já comentei. Mas, no caso, ele não tem mapa. Então, ele não tem pontos de interesse. Ele não tem hexágonos pra você explorar. E ele não tem a cidade também. Ele é apenas os acontecimentos. Então, ó. O que vai acontecer? Eventos. Um acidente. Vamos pegar só poucos aqui pra não espolhar tudo, né? Mas, aqui, ó. Acidente. Não importa onde, não importa em que rua, não importa. Importa o momento da noite, porque ali você vai controlando as horas, né? As horas vão passando e você vai rolando os eventos. Aí, cada evento tem um tanto de tempo, né? Que você... Ó, você perde uma hora. Evento dois. Chefe pervertido. Seu chefe te aborreste diariamente, mas você precisa se virar. Mafia italiana. Então, esse é o ponto, tá? Eu não vou mostrar muito, deixar mais nessa parte aqui. Pra não estragar um pouquinho o jogo. Pra quem quiser pegar, vou deixar aqui, ó. Então, o que que esse jogo faz? Ele vai te dando os eventos. E esses eventos vão te gastando horas. Então, ele vai ser assim, ó. O teu recurso e o teu mapa vão ser o tempo. Aquela noite, aquelas 24 horas, aquelas 8, não. Aquelas 8, 9 horas o cara vai trabalhar. É o teu espaço. O teu espaço, literalmente. Então, nessa hora, o que aconteceu? Nessa hora, o que aconteceu? Não importa em que lugar da cidade você tá. Não importa se é um morro, se é uma baixada. Não importa que exágono você tá. O jogo, ele vai te conduzindo. Terminou essas horas, você tem algumas ações pra fazer. Algumas melhorias na tua moto. Algumas melhorias na tua casa, se você quiser fazer. Depois você volta pras 8 horas de trabalho. Então, é um jogo bem direcionado. Outro jogo que todo mundo indica nesse mesmo sentido é o Ronin, tá? O Ronin também, ele é bem direcionado. Ele tem algumas opções pra você fazer, óbvio, né? E esse jogo também te dá opções. Mas é isso. Ele tá pronto. É você sentar e ir seguindo o bloquinho. Que é, ah, rola o evento. Aconteceu. Marca a quantidade de horas. Vê se você ganhou dinheiro ou perdeu dinheiro. Ou ganhou amizade, o que que aconteceu? Beleza, resolvi isso. Vou pra segunda hora. Rola o outro evento. E vai até terminar as tuas horas. Terminou as tuas horas, beleza. Terminou aquele dia, faz o saldo. Vê o que você quer fazer, reseta o dia, né? Eu não sei o nome desse tipo de jogo, tá? Mas ele é um jogo que eu gosto de chamar um jogo bem direcionado. É um jogo que te pega na mão, assim, e vai te levando. Ele é muito parecido com, eu já falei, o Ronin, que eu já indiquei várias vezes aqui, né? Então, o Lucas, o Fou, ele tem essa... Ele gosta muito desse tipo de jogo bem direcionado. Então, tem vários dele. Não deve ser legal entrar no E2 dele, mas... O Sexta-feira 13, né? O Carmen tem alguma coisa a ver com isso. Apenas uma vingança. Apenas um taxista. Apenas um taberneiro. Apenas um entregador. Esses jogos, eles têm essa pegada de jogo que você vai... Deixa eu ver se eu acho aqui... Vou... Ó... Opa! Ops, ops, ops! Aqui. Fui no errado. Então, é o Cause Quest, que eu já havia falado. Os zumbis, né? Que esse aqui é o... Um Dominus. Esse aqui também é Dominus, é aberto. Esse Dominus também é aberto. Serviço da Bruxa, tá? Esse aqui é um baita jogo, muito bom mesmo. Mas... Mas não. Ele vai te dando, né? Quem vem te visitar, o que a pessoa te pede, o que você precisa pra fazer o que a pessoa te pede, e você consegue ou não, e qual a consequência. Dentro disso, a graça... Olha só. O jogo, ele te dá os passos, né? Ele te dá uma receitinha. É um jogo com receitinha. Só que o serviço da Bruxa, ele te instiga, ele te incentiva a você escrever um diário. Você escrever como as coisas estão ocorrendo, você interpretar, né? Mas ele tem a caixinha. Óbvio, de novo. Ele tem a listinha, desculpa, a listinha de tarefas. Mas você pode extrapolar ela. Quateroi versus os monstros, né? Você tem lá a masmorrinha com três partes, tá? É isso. É escadaria, corredor e sala. Sala, 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 corredor, corredor, escadaria, escadaria, corredor, escadaria, sala. No final, você vai montar uma masmorra muito legal, mas também tem os passos dentro desse esquema. Então, ó, esse aqui, ó. Apenas um taverneiro. Aqui tá o básico, aqui tá o suplemento. É isso. Você tem as horas, também tem a receitinha. O que acontece em cada hora, em cada momento do dia. Pode acontecer X coisas, tá? Depois disso que você resolveu, você pode aumentar tua taverna, melhorar tua moto, pagar uma conta, melhorar tua casa. Também você tem a listinha do que fazer, tá? E o Dominus, né? Que é esses aí que a gente tava falando. O Dominus é, cara, ele é completamente aberto. Aí você pode fazer o que você quiser. Titi, qual é o melhor estilo de jogo? Não tem. Depende o teu momento. Então, eu também. Depende o momento, eu prefiro um Dungeon Crawl. Eu prefiro só explorar uma masmorra, explorar um labirinto, explorar um túnel, beleza. Depende o momento, eu quero um jogo tipo de exploração de hexágono, tipo Caos e Quest. Onde é que eu vou, cara, eu quero explorar esse mundo, mas eu não quero saber exatamente como esse mundo vai ser. Então, eu vou explorando, eu vou inventando. Ah, então aqui tem uma masmorra, aqui tem uma fortaleza élfica, aqui é só uma planície, aqui é uma floresta que me deu muito problema. Então, é uma floresta sangrenta. Quando você vê se tem um mapa, você tem o teu próprio mundo, né? E às vezes eu quero descrever, como serviço da bruxa, às vezes eu quero um dominos que eu posso fazer o que eu quiser. Tipo, meu, tô com a criatividade, tô com o tempo. Meu, senta aí, vamos ver o que vai rolar. Ah, você tá num prédio. Peraí, mas que cidade é essa? É uma área urbana, é uma área um pouco mais afastada, não, é uma cidade decadente, como é que é? Daí você vai perguntando. Aí, cara, isso deixa a criatividade e as rolagens de dados irem fluindo, sabe? Então, esse é o ponto, tá? Então, a gente falou de... Deixa eu colocar o primeiro aqui que eu tinha colocado. A gente falou de Sandbox, que é liberdade total. A gente falou de Hexcrawl, que é o explorador de hexágonos. A gente falou de Pointcrawl, que é o explorador de pontos de interesse. A gente falou desse tipo de jogo que eu não sei o nome, que é a receitinha, né? Tem a receitinha, que você vai jogando e tem X horas ou X momentos pra você ir resolvendo a parada. E Hexcrawl. Ah, e Dungeon Crawl, que é um lugar fechado, só explorando um lugar que normalmente vai ter salas e corredores, ou túneis, corredores, escadarias, né? Então, fica aí a... Foi indicado vários jogos, vários do Lucas, mas acabei comentando de outros produtores aí. Então, fora que no meu canal tem outras indicações. Então é isso aí, gente. Um abraço e... Falou!